Ligamos o FMX-003. Aproximemos o sensor a uma área que não tenha carga estática, tal qual uma placa metálica conectada à terra. O display LCD deveria mostrar zero. Se não for assim, deveremos pressionar o botão cinza zero para que o display fique zerado. Usando os dois feixes guia, aproximamos o FMX-003 cuidadosamente a placa de resina até que os feixes formem círculos concêntricos. Nesta posição, sabemos que o sensor está posicionado a uma polegada de distância do substrato a ser medido. Se o display começa a piscar e houve-se um bip contínuo, retirar imediatamente o FMX-003 para longe do substrato. A carga estática é grande demais para que o instrumento possa medí-la.